Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver aqui um notebook, cara, que eu recebi da China. Eu recebi da Banggood, que é parceiro do canal. Banggood. Eles mandaram pra gente fazer análise e review unboxing. Não é que eles mandaram, eu pedi pra gente ver. E aí eles mandaram. Então eles foram gente boa com a gente aqui pra gente poder analisar esse notebook da marca B-Max. Essa marca, inclusive, que já é bem conhecida em fazer minis PCs, né? Aqueles PCs quadradinhos, pequenininhos, que tu pode usar colado atrás da TV e fazer a TV e virar uma Smart TV. Então essa marca B-Max já é bem conhecida nesses mini PCs. Mas o que a gente tem hoje é um notebook, um laptop da B-Max, o modelo Y11. Olha só, corpo todo em alumínio, 2 em 1, ou seja, ele vira 360, vira um tablet. Tela touchscreen com 10 pontos de multi-toque. Resolução Full HD painel IPS, boas cores. 8GB de RAM da R4, 256GB de SSD. Qual que será que vai ser desse notebook, hein? E agora o preço. Ih, rapaz. Que é importante, né? No site da Banggood, R$2.200. Será que aqui no BR a gente acha coisa assim por R$2.200, velho? O que vocês acham? Interessante, né? Ah, e outro detalhe, claro que a gente tem que cuidar, tá? Nesse caso aqui, eu fui taxado em 500 mangos, taxa de importação. Ou seja, o valor foi pra R$2.700. Igualmente, a gente vai ver ao longo do vídeo, se o que a gente consegue aqui no Brasil por R$2.700 em termos de notebook. Com as funcionalidades que ele traz aqui. Será que a gente consegue nessa faixa de preço igual, melhor ou pior? Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica ligado, se gostar não esquece. Pode deixar o like, pode se inscrever também. É isso aí então. Vamos lá. Então galera, esse é o BIMAX. Chega aqui bonitão. Mostrar aqui pra vocês de começo. Tem aqui na etiqueta dele, já na caixa, né? O que a gente tem aqui de configuração. Modelo Y11 Plus. Processador Intel Jasper Lake. Jasper Lake, ô louco. N5100. Esse aqui na verdade é um Celeron. Celeron N5100. Tem 4 núcleos e 4 threads. Frequência turbo de 2.8 GHz e frequência base de 1.1. Em processador a gente não tem dos mais potentes aqui, mas vamos ver. Memória RAM são 8 GB DDR4. Armazenamento 256 GB SSD. Ó, a tela aqui é de 11,6 polegadas. Painel IPS. Resolução Full HD. Ou seja, o que a gente vai ver aqui galera? É um notebook 2 em 1 que pode virar tablet. Por isso que ele já é uma tela mais reduzida, né? De 11, quase 12 polegadas. Ele é uma outra pegada. Eu acredito que ele não vem pra atender ao nicho geral de quem quer notebook, né? Ele já entra num nicho de mais mobilidade ainda do que o notebook convencional. Vamos ver. Na caixa aqui, ó. Já abri. O que que tem aí? O que que tem pra nós aí, ó? Tem uma outra caixa dentro da caixa? Não tem outras duas caixas dentro da caixa. Primeira delas. A gente vai ter aqui carregador. Ó, um carregador de ponteira. Ponteira mais tradicional de notebooks, né? Não chega a ser um carregador com USB tipo C. Uma coisa que eu gostei aqui, ó. A gente vai ver. Ele vem com todas as versões de tomadas aqui, né? Padrão europeu. Padrão América do Norte. Esse aqui de três pontas maluca aqui, eu acho que é lá pra... É mais da Ásia, né? Não sei. Não tenho certeza. Esse tomadão maluco aqui que eu nem sei direito. Ó. Aí tem aqui nosso padrão, né? Que é o mesmo que o europeu. Na verdade é o europeu, né? O nosso é três pinos. Ó. Daí eu só mudo aqui no... Encaixa aqui. Beleza? Aqui dentro é isso. E agora, aqui, ó. Vê que eles usam o logo de um Decepticon, né? Minha caixinha, ó. Bem fininha. Show, né? O que que tem aí? Ó. Forradinho. Caixa forrada. Capricho, hein? Armazenado aqui no capricho. Tem aqui um manual. E aqui acabou, né? É isso. E aí? Tá bonitão, ó, galera. E tem uma película aqui de proteção. Já vou tirar. Embaixo tem mais outra. Vamos tirar... O corpo todo em alumínio. Aqui é uma proteção de teclado. Pimax. Muito bem condicionado. Mais aqui uma película na tela. Capricho, hein? Legal, né? O logo Windows aqui, né? Até parece alguma versão de produto da Microsoft mesmo, né? Então, galera. Tá aí, ó. Esse aqui é o Bimax Y11 Plus. Tem o logo aqui em cima no cantinho. Bonitão. Aqui, ó. É tudo uma liga de alumínio. Toda a construção. Nas bordas aqui, ó. Tem uns detalhezinhos que dão um acabamento bem brilhoso. A borda brilhosa. Como se fosse uma borda não escovada, mas uma borda realmente lisa. Um dos destaques aqui é pra ser espessura, tá? A gente tem um pouco mais de um centímetro de espessura com o notebook assim fechado. E o outro destaque é também no peso, que é um quilo aqui. O peso de um quilo. Ó. Aqui a gente tem a parte de trás, né? Quatro pontos aqui emborrachados pro contato na mesa. Pra ser também aderente, né? Ó. Vou fazer ele dançar aqui na mesa. Prende bem essa borracha. Tem aqui um compartimento. Eu, por hora, não sei pra que que serve esse compartimento aqui. Vamos até ver, né? Que tipo de expansão será que eu posso fazer aqui? Ele tem aqui no canto um adesivo da garantia. Mas aqui não vai infringir a garantia. Ah, tá, ó. Aqui é o... Aqui é o SSD mesmo, ó. Acesso facilitado pra armazenamento, ó. A gente tem um SSD aqui no formato... Não tenho certeza do formato dele. Acredito que seja um 2242. Isso se refere ao tamanho, né? Formato aqui do SSD. É no slot M2. Não tenho a certeza por hora se é no protocolo NVMe que ele funciona. No PC Express. Ou se é no protocolo SATA convencional. O tamanho dele é o padrão 2242. Que não é o 2280, né? Que é o tamanho mais comprido convencional que vai em PC. E que vai em outros notebooks também. Então aqui é um diferencial já pra ficar ligado. O acesso a armazenamento, barbadinha. De resto, a mesma parte de trás é toda lacrada. Nas laterais, então, né? Na parte da frente, com um vinco aqui. Um chanfro pra engatar o dedo. Fica mais fácil pra abrir ele. Na outra lateral, o que a gente tem aqui? Um slot pra cartão TF. Um cartão de memória convencional. Um furinho aqui que é do microfone. Na sequência, um micro USB. Olha só, um micro USB, cara. Um micro HDMI. Um USB tipo C. E o conector aqui da fonte de alimentação. Que é de 12 volts. 12 volts funcionando na corrente de... 2 amperes. Ou seja, a potência de carregamento desse carregador que chega aqui. De 24 watts. No outro lado, a gente já tem que parece um celular, ó. Ou parece um tablet mesmo. Um conector P2 pra fone de ouvido. Volume mais, volume menos. Olha só, que nem de celular, né? E o liga e desliga aqui, ó. Então é provavelmente pra quando quiser usar. Ah, tem outro furo aqui de microfone. E aqui também tem uma saída. Saída ou entrada de ar. No outro lado também tem, né? Aqui, ó. Pra questão de arrefecimento dele. Interessante ali, né? Do botão volume mais, volume menos. A primeira vez que eu vejo em notebook assim. Provavelmente quando eu uso ele assim no 2 em 1, ó. No modo tablet. Aí eu tenho que nem um celular aqui, ó. Até uma coisa que dá pra notar. É o posicionamento de webcam que a gente tem aqui, ó. A webcam, ao contrário de um notebook convencional. Em vez de ficar assim na parte de cima. Ela tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, ó. Então, eu já presumo. Bem, não posso presumir nada, na verdade. Tudo errado. Se é pra gente usar ele assim, né? Ou se é pra usar assim no modo tablet. Porque se eu uso ele assim, ele fica com o logo do Windows invertido, né? Fica meio estranho também. Mas beleza. Tô complicando já a vida, né? A gente nem ligou ele. Olha só, galera. Aberto o bicho aqui, ó. Muito bonito. Tecladinho bonitão. Na questão dele de acabamento, ele diz nas descrições que é uma construção 100% em alumínio. Uma liga de alumínio. Mas aqui eu consigo, através do tato, questão de temperatura, assim, eu consigo ver que aqui na parte interna é um plástico. Esse acabamento aqui. Não é alumínio como na parte de fora. Aqui é mais gelado, né? O alumínio, tu bota a mão, ele rouba a tua temperatura, tu sente mais geladinho. Aqui dentro é plástico mesmo. O touchpad também. O touchpad é uma cor um pouco mais escura. Um pouco mais na cor da parte de fora. Ainda assim, acabamento muito, muito, muito legal. Muito bom. Olha aí, ó. Show, né? Vou apertar aqui no botão de ligar. Tem que segurar. Ligou o ledzinho aqui. Ó, a tela ligando. Tá carregando já o Windows aqui, ó. Vai ser a primeira vez que eu tô ligando ele, eu vou ter que configurar o Windows aqui, né, galera? Pelo visto ele tá com o Windows 10, mas tem o suporte pro Windows 11 também. Já vem com o Windows licenciado nele. Na parte de bateria, eu não cheguei a mencionar ainda. Ele tem uma bateria de 7 mil miliamperes, tá, galera? Não sei muito sobre a questão de durabilidade, né, questão de tempo. Quanto esses 7 mil miliamperes hora aí conseguem dar conta desse hardware aqui. Esse Celeron N51 que tem aqui tem um TDP de 6 watts padrão, mas tem também uma outra especificação de TDP que a Intel coloca, como sendo uma especificação de uso mais no cenário do dia a dia real. E daí o TDP fica em 4,8 watts, ou seja, um consumo mais baixo, né? É um processador de 10 nanômetros aqui, a litografia, o processo de fabricação, que é a litografia mais atual da Intel, mas não chega até a tecnologia da 12ª geração que a gente tem agora, né? Questão de P-Cores e E-Cores, isso aí não. Galera, tá aí o Binmax Y11 Plus com Windows configurado. Já coloquei aqui alguns programas pra gente testar, ver como é que fica a operação. Rodei o Windows Update, na verdade rodou aqui, passou a noite, deixei ele no Windows Update pra atualizar tudo, baixar drivers que precisavam. E agora tamo aí. Pra começo de conversa, eu gostaria de mostrar aqui no Gerenciador de Tarefas, ó. A gente vai indo aqui na aba Performance, pra gente ver as especificações de hardware e memória RAM, que a gente tem um total de 8GB aqui, né? As informações que o Windows dá, ó, a gente tem uma memória RAM rodando uma frequência bem alta até, uma DDR4 com uma boa frequência, 2933. Na verdade, a frequência máxima de operação desse Celeron, Celeron N51, frequência base 1.1 GHz e o Turbo vai até 2.8, até agora tá 2.6, ó. Quatro núcleos, quatro threads, né? Quatro núcleos físicos. Aqui na parte de SSD, a gente tem aqui 256GB e o que eu tava em dúvida, né, se era um SSD NVMe ou se era um SATA, eu baixei aqui dois programas pra gente poder olhar isso, né? O tradicional Crystal Disk Mark e o Crystal Disk Inf, pra ver as informações do disco e pra fazer um teste de velocidade. Então aqui no Crystal Disk Inf, a gente vai ver, ó, que ele é um SSD que opera no protocolo SATA. Então ele não é NVMe, ele não é o tipo de SSD dos mais rápidos. Ainda assim é muito mais veloz que um HD convencional, mas é um SSD SATA. Estado de saúde 100%, e aqui no Crystal Disk Mark, eu já antecipei, fiz o teste, né, pra gente ver como que fica as velocidades de leitura de dados e de gravação, ó. E pra ser um SSD SATA, tá dentro dos padrões. Velocidade de leitura sequencial 510MB por segundo, tá ok, tá, realmente é isso aí mesmo, é uma boa velocidade. E a velocidade de escrita sequencial 383MB por segundo, também tá dentro dos padrões. Então, é isso. Ó, SSD aí, padrão. Quero deixar um monte de aplicação aberta aqui, pra gente justamente ver como é que fica operando, mexendo com ele, né? Aqui dando Alt Tab, ver velocidade de uso. Eu tenho o YouTube aqui aberto com um vídeo 4K pra rodar. Ó, vamos ver como é que fica no YouTube aqui, ó. Um vídeo 4K. Ó, rodando no 4K, com mais aplicações abertas aqui embaixo, o vídeo vai de maneira fluida. Não tem tranqueira. Então é bacana, né? Nesse tipo de atividade, de navegação e trabalho, ele vai bem. Eu acredito que realmente é o foco, tá, galera? Eu achei aqui também um LibreOffice, que é uma central, que nem a Microsoft Office, né? Para editar planilha, texto, apresentação de slides. Só que esse aqui é grátis. Aí que é bom, aí que a gente gosta. Abre aqui, ó. Um Writer. Vou abrir mais um. Vou abrir aqui o SCalc, que é o Excel de graça. Ah, aí, ó. É grátis. Então assim, mesmo sendo um Celeron, eu tava com preocupações de como seria o uso, né? Mas nesse quesito de Office, de trabalho, tava me parecendo bem bacana. Vamos voltar aqui pro gerenciador de tarefas. Vai ver aqui na parte de performance. Ó, o processador. Com os quatro núcleos. Até que tá bem tranquilo, né? Tá em 14%, 20% de uso. Eu vou começar a rodar o vídeo. 4K mais uma vez, pra gente ver pra onde que vai esse processador aqui o uso. Ó, agora já deu um estouro, ó. Tá batendo lá 87. Bateu, chegou a bater 100% de uso, né? Agora começou a cair. Ó, 60% de uso e tá rodando o vídeo em 4K aqui. Bacana. Agora eu vou fechar aqui. E assim, uma coisa que tem que realmente ficar clara, a potência em processador não vai ser melhor. É realmente com foco em estudo e em trabalho. Cara, digitação de texto, multimídia na internet também, né? Navegação nas redes. Uma coisa que eu queria testar também, galera, era a temperatura, né? Como ele é um notebook mais compacto aqui, tem uma saídinha de ar até pequena se a gente for ver, né? Eu, na verdade, eu tava até enganado. Me equivoquei. Porque o que a gente tem nas laterais aqui, na verdade, são as saídas dos falantes. E o som aqui, pra escutar a música dos falantes, o multimídia, é bem alto também, tá? Então, voltando. Na questão dessa construção mais reduzida, né? É mais compacto, é um destaque no tamanho e peso. Eu fico assim, né? Pô, mas é a temperatura disso, como é que fica? Vai ferver minha mão aqui? Nesse canto aqui, ó, eu sinto mais quente do que nesse canto aqui. A diferença de temperatura é bem drástica, na verdade. Mas não é algo que queima a mão, né? Não pode queimar a mão, tá louco? Vamos ver aqui, ó. Eu baixei esse programinha, Power Max. Com ele, a gente pode testar processador e pode testar a placa de vídeo. Fazer um teste de performance, um teste de estresse. E isso vai gerar calor, né? E aqui do outro lado, a gente vai ter o HW Monitor, pra justamente ver as temperaturas, ó. Nesse momento, que a gente não tá fazendo estresse de nada, eu fechei o Google Chrome aqui, não tem mais vídeo. Só tem o CPU-Z aberto aqui. Ó, a gente tá ali com 55 graus. Ele já bateu uma máxima de 86, ó. Então, vamos limpar aqui, ó. Aí, ó. Começou a pegar os dados mais uma vez. Ó, Intel Celeron, 55 graus no momento, 49. Consumo baixo, né? 2 watts. Tá consumindo processador, o TDP que tá gerando. E o clock tá em 2.8. Temperatura no SSD tá marcando 40 graus, mas eu acho que é uma temperatura fixa, né? É um dado estático, não é um sensor real. Tá, mas beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Começar o teste. Pum. Start. Os 4 núcleos vão pra 100% de uso. O consumo já duplicou, ó. Foi pra 4 watts agora. Bateu um pico de 5.8 watts. O consumo bem baixo, né? E a temperatura, ela estoura. Aqui, ó. Foi o máximo 81. Agora tá em 70. E assim, não tem, realmente não tem ruído de fã, galera. Tô começando a cogitar que isso aqui, ele trabalha com refrigeração passiva. E realmente, saída de ar não tem? Muito provavelmente é só na base da refrigeração passiva. Esse processador aqui. Fica lá, ó. 80 graus Celsius. O teste aqui tá em 16%, 8%. Tá dele que dele, ó. Então, esse quesito de temperatura, não chega a ser um problema, né? Começar a ser bater 90 graus, aí seria um... Já estaria mais perto dos limites de temperatura, né? Mas assim, limitação de CPU throttling, né? Thermal throttling. A limitação porque tá batendo 100 graus Celsius. Esse tipo de problema não ocorre nesse notebook. Pra ter uma ideia de performance com outros processadores, eu tenho que ir no CPU-Z. Eu fiz o benchmark aqui, ele padrão, né? Rapidão. Olha aí, galera. Single Thread, 244 pontos. É muita coisa, né? Pro consumo que ele tem, não faz tão feio no Single Thread. O Multi Thread, aqui pra ser um processador de 4 núcleos físicos, aí fica mais ou menos, ó. Bateu 940 pontos. É bem semelhante a pontuação de um Atom 200 GE. Que foi muito famoso, né? Tempos atrás. O Atom 220 GE também, Socket M4. Tem dois núcleos e quatro threads da M-Denam. Isso eu tô falando de processador de desktop, de PC de mesa. A pontuação aqui, bem semelhante no Multi Thread. Vou desconectar aqui. Voltava no carregador. Tá aí, galera. Model Tablet. Ixi, peguei uma coisa que eu não queria. Vou fechar aqui. Ah, fotos. De novo pro menu. Vê como é que fica aqui, né? Velocidade pra abrir as coisas. A sensibilidade do touchscreen aqui. Bem funcional mesmo. Aumentar o volume. A altura dos falantes eu gostei bastante. É bem alto. A utilização aqui, em modo tablet, parece ser bem bacana. Bem tranquila. Microsoft Store. E essa Zara cá, internet. Brincadeira. Vamos jogar um joguinho aqui, galera. Só pra não dizer que a gente não curtiu, né? É uma gameplay. Baixei aqui rapidão. Eu coloquei o hub USB tipo C aqui na lateral. E botei pelo cabo de rede aqui, ó. Ele abaixou bem rapidinho. Ou seja, tem essas possibilidades também, né? Com esses hubs USB tipo C. Ele serve tanto pra carregamento quanto transferência de dados também. Baixei aqui o Asphalt 8 Airborne. Vamos ver qual que vai ser. Ah, uma coisa que eu já notei aqui, ó. Eu usando ele assim com os botões físicos na lateral, aqui eu acabo pressionando em cima. Então, tem mais vantagem eu virar ele de ponta cabeça. Deixar esses botões ali no canto em cima. Ah, ele tá aqui, ó. Jogo detector pra jogar no teclado. Então tá. E já quebrei um. Quebrei um. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, velho. Não, Fusca. Vamos lá. Ah, não. Perdi um monte de nítulos. Ó, tá dando na avalanche? GG. Esse tipo de jogo aqui até que foi tranquilo, né? Um jogo mais leve também, disponível pra celular, né? Então, galera, até então, eu tô gostando bastante aqui da usabilidade desse Y11 Plus B-Max aqui. Questão da portabilidade, mobilidade, tamanho reduzido, tela Full HD. Questão de superaquecimento, que não existe, com processador a 100% de carga. Tá me parecendo ser realmente uma boa opção pra aquele notebook de trabalho que o cara tem que ir, vai pra faculdade estudar, trabalha também, quer fazer todas as anotações, organiza toda a vida aqui no negócio. De levezinho, a gente vê uma questão em gameplay, mas não é o foco, nem chega perto seu foco isso aqui. Levar isso aqui é barbadinha, né? Na mochila, não ocupa quase nada. Questões de upgrade de armazenamento é possível, nesse tamanho que é um pouco diferente, né? É um pouco fora do padrão, mas é possível encontrar, não é nada de outro mundo. Uma última coisa que eu fico ainda com curiosidade, é a gente ver aqui na parte física, eu vou desligar ele aqui, ó, tem um shutdown. Pra aproveitar que eu desliguei, vamos ver como é que é a velocidade de inicialização, tá? Com esse SSD SATA que ele tem. Deixa eu desligar, foi, desligou. Vou apertar aqui o botão na lateral. Feito. Ah, deve ter batido uns 20 e tantos segundos indo pra 30, eu imagino. Eu não contei, eu imagino. Bom tempo de inicialização, né? Tá aí, é disponível pra uso. Vou iniciar já abrindo, operando. Iniciador de tarefas aqui, ó, tudo na mão. Vou botar ele pra desligar de mais uma vez. Ah, eu tô curioso ainda sobre a construção dele, tá? Na parte de trás, questão de memória RAM, também é uma dúvida minha. É uma memória RAM DDR4 que tá operando com uma boa frequência, que nem a gente viu antes ali. Quase 3.000 MHz. Só que no Windows tava dizendo que tava usando um slot de dois. Então, não sei se realmente fisicamente a gente tem aqui a presença de dois slots de memória RAM DDR4. Se for, né? Tem uma possibilidade de upgrade de RAM ainda, pra até 16 GB. Que é o máximo que esse processador também consegue reconhecer, consegue trabalhar. Então, na verdade, seriam duas opções, né? De expansão aqui de melhoria. Tanto em memória RAM, quanto em armazenamento normal, né? Mas vamos ver. Vamos ver qual que é. Às vezes também pode ser uma memória RAM soldada, né? Então ele acaba limitando nessa parte. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou falando, tá? Minhas considerações mais finais, já que a gente tá chegando aí, finalmente, desse vídeo. Sobre o Y11 Plus B Max. No geral, construção, eu gostei muito. O acabamento, achei muito bom. É o tamanho, a tela reduzida a 11,6 polegadas. Acho que é bacana, é dentro da proposta de mobilidade. É o tamanho e peso também muito bons. Agora, pra quem se preocupa mais em performance, é que ele pode, talvez, ser o ponto mais fraco na performance de processador. Memória RAM não vejo problema. Armazenamento também não vejo problema. Mas como a gente viu, não trava na hora de codificar, na hora de rodar um vídeo em 4K na web. Pra edição de texto e trabalho, de modo geral, né? Também dá conta. Então, na verdade, ele é bem funcional em todos esses aspectos aí. E de quebra, ainda tem esse recurso de tela touch. Um dois em um, né? Que vira o tabletzão. E o que mais vira interessante, né, galera? Isso aí custa R$2.200. Diretamente na Banggood, claro, né? Diretamente da China, né? O cara pode ter um azar de ter uma taxa de importação. Foi o meu caso também de R$500. Então, no meu caso, ele custou pra mim R$2.700, né? E aí, se a gente olhar no Brasil, R$2.700, um notebook novo hoje. Em corpo metal, certo que esse aqui não é 100% metal, né? Mas o que a gente vai encontrar é em construção em plástico. Ok. A gente encontra um notebook no Brasil, nessa faixa de preço, um notebook 15.6 polegadas, com teclado numérico. Então, na questão de trabalho com números, facilita mais. Alguns tem tela folga D, outros não. E o painel mais simples, painel TN. Aquele painel que você olha de lado, a tela, ela fica quase no negativo, a imagem. Então, tem esses pontos. E no quesito de performance, é levemente mais forte também. Notebooks aqui no Brasil, né? Nessa faixa de R$2.700, R$2.800. Vai ter um processador um pouco mais forte, só que alguns deles também tem 4 GB de memória RAM. Aí já acaba, né? Vira aquela coisa, né? Ganha num ponto, perde no outro. Mas a grande questão é que nenhum deles, sem exceção, nenhum deles é touchscreen dois em um. É convertível, assim como esse. Então, nesse ponto, eu acho que ele acaba ganhando a briga aí. Com certeza. Claro, né? Tem que lembrar. Questões de garantia também, né, galera? Esses são outros pontos, né? Uma garantia em um notebook que tu compra fora do Brasil, complicado, né? Complicado não. Na verdade, é impossível o cara conseguir encaminhar isso. Sérios pontos que tem que se levar em consideração. Tô indo bem na manha aqui pra abrir a carcaça, mas tô no caminho certo. Uma certa dúvida que pode ter um parafuso aqui embaixo. Não é que é da mesma? Parafuso embaixo da borracha. Tem que sempre cuidar, não pode forçar muito. Agora vai que nem uma belezura. Olha aí, galera. Olha a construção aqui, ó. A placa aqui, o circuito, realmente é bem compacto. Aqui, ó, nessa região. Vou dar um zoom aqui pra ela é mais fácil. Olha só, a grande parte dele é bateria, ó. Uma bateria que opera em 7.6 volts. Como eu falei antes, ela tem uma carga de 7.000 miliampéres. Aqui é o slot que a gente tem pro SSD, né? Que ele tinha. E, realmente, ó, refrigeração passiva, ó. A chapa de cobre aqui, colocada no processador. E o tamanho todo da placa lógica, ó, é minúsculo, né? Na questão de upgrade de RAM, realmente a gente não tem aqui uma opção de um slot a mais pra colocar. Provavelmente o que a gente tem aqui são 8 GB de memória RAM trabalhando em single channel. Então ainda não tá aproveitando toda a largura de banda máxima que poderia ter entre memória RAM e processador. Ó, aqui na carcaça, na parte de fora, também tem mais uma fitinha aqui. Parece ser uma espécie de... Não chega a ser, acho que um thermal pad, pode até ser. Pra aproveitar aqui o corpo de alumínio como um dissipador também, né? Pra esfriar esse bicho aí. Então, galera, esse aqui é o tal do Y11 Plus B-Max, um laptop 2 em 1. Tela Full HD, painel IPS. Show de bola. Curti bastante. Gostei bastante do produto. Ó, não pode pegar no tipo que sim, coisa. Pega sempre com duas mãos, ó. Não faz que nem o MW. Bicho buro. E com isso aí, galera, o vídeo de hoje já ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Pra quem tiver interesse em adquirir esse produto, a gente vai ter aqui embaixo na descrição um link. É um link de afiliado pro canal, então eu vou ganhar uma comissão também. Quem quiser adquirir através desse link vai dar uma força pra mim também. Quiser comprar direto? Compra. Não tem problema. Não fico bravo também. Eu só fico um pouco bravo se tu não dá um like e não se inscreveu no canal. Isso aí é de graça, tranquilo. A gente já fica por dentro quando tiver vídeo novo, tiver mais notebook, mais vídeo de hardware, mais vídeo de computador, de PC, qualquer coisa. Tendeu pra entender? Então isso aí tu pode fazer. Pode dar o like, pode se inscrever que daí eu gosto. Fico feliz. Então é isso aí, galera, pro vídeo de hoje. Muito obrigado pela força, pela presença de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri